Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, a 41 minutos na esteira, 3 quilômetros e 10 metros, mantendo uma velocidade de 4.3 a 5.1, cheguei hoje já, ai tô cansada, como sempre, eu não manto, eu tô cansada, mas tô, tô seguindo, gente, tô seguindo, tô firme, tá dando resultado, mas eu sim, admito que eu tenho vontade de parar, assim, faltar, mas aí eu vejo que tá dando resultado e eu venho, eu venho pra esteira. Ah, fazer o canal aqui me ajuda, tá? Assim, eu gosto de fazer o canal, então, me estimula a fazer o canal, ligar o canal com a esteira, assim, sabe? É um estímulo, isso me ajuda bastante. Bom, gente, tem uma coisa interessante, engraçada, vou contar, eu sou totalmente oposto das Aikidokas, tá? Das praticantes de artes marciais, em tudo, graças a Deus, eu sou oposto em tudo, das praticantes de artes marciais, totalmente oposto, né? Eu reparava, né? As Aikidokas, as praticantes de artes marciais, elas, elas adoram que o sensei chame elas pra treinar, sabe fazer a demonstração, né? Nossa, eu vi a Aikido, nossa, elas faltavam só se matar, assim, sabe? Quando o sensei chama elas pra treinar, pra fazer a demonstração da técnica, ficava só vendo, né? Tinha umas, assim, que, nossa, se achava prometida. Ah, quando o sensei pega ela pra treinar, fazer a demonstração, nossa, parece, assim, que ela é a prometida. Eu sempre odiei, eu sou oposto. Eu odeio, sempre odiei que o sensei pegasse, me chamasse pra fazer a demonstração. Eu não gosto. Juro mesmo, eu não gosto, sabe? Eu até ficava olhando pra outro lado. Quando o sensei ia chamar pra fazer a demonstração, qualquer sensei, desde o dojo do sensei riksal bem grosso até os outros. Até os outros, né? Do japa, aquele outro japonês, aquele ninja fake, capoeira, eu odeio. Eu nunca gostei de sensei me chamar pra fazer a demonstração, eu não gosto. Eu não gosto de treinar com o sensei. Eu não suporto. Eu não gosto de sensei. Eu não gosto de ter contato com o sensei. Eu não suporto, sensei. Eu não gosto de ter contato com o sensei. Eu não gosto de conversar, eu não gosto de ter contato, eu não gosto de fazer demonstração, eu não gosto. Eu tenho alergia, sensei, né? Eu não suporto, eu sou oposto, total, radical. Então, quando o sensei ia chamar, pegar para demonstrar, eu ficava olhando para o outro lado Para ele não me chamar Ele não me chamava, eu não queria que ele me chamasse de jeito nenhum, tá? Eu sou oposto das aikidokas, total, radical Porque é o seguinte, primeiro, eu não gosto de ter contato com o sensei Eu não me sinto bem Eu não gosto do sensei Eu não odio ter contato nenhum com o sensei Eu quero ter, eu quero aprender a técnica à distância Eu não quero ter contato com ele, eu não quero conversar, eu não quero ter contato Eu não quero ter contato Tá, eu não gosto Segundo, não dá para você aprender Ele fazendo a demonstração para você, você não consegue aprender, porque você não consegue ver Ele está fazendo com você Como é que você vai ver? Não dá É horrível Outra, você está lá na frente de todo mundo Você está sendo exposta, tá? Se você fizer uma coisa errada, você está exposta, é horrível Eu não gosto Eu estou olhando para você Sabe? Ah, eu não gosto Não, eu não gosto Eu não gosto, eu não sou pinto, tá? Eu poderia me chamar Eu estava olhando para o outro lado Eu estava olhando para o outro lado para não me chamar Ainda bem que eles, era difícil eles me chamarem Eu não suportava, tá? Eu sou o oposto das aikidoka Eu sou o oposto radical Enquanto elas ficam babando o ovo Para o sensei chamar Ai, nossa Se você me chamou Eu odeio, eu não suporto Eu não gosto que você sei me chamar para conversar Eu não gosto de treinar com o sensei Eu não gosto que ele deixe ele para fazer demonstração Eu não quero conversar com o sensei Eu não quero ter contato com o sensei Eu quero só que ele me ensine a distância E só Não quero ter contato com ele Com o professor de arte pessoal Eu não quero ele É assim Realmente eu não quero, tá? Eu não quero ter contato Nenhum O mais distante possível, tá? Não é trauma nem nada Eu não quero, eu não me dou com eles É isso Eu não Não sou chegada nele, tá? É isso Então Eu fazia isso, tá? Para ele não me chamar Eu ficava olhando para outro lugar Quando ele ia para os... Assim É uma técnica que dá certo, tá? Sempre deu Quando ele ia por alguém Para fazer demonstração Eu ficava olhando para outro lado Olhando para o meu pé Para ele me contar que eu estava vendo alguma coisa no chão Para ele não me chamar, tá? Qualquer um Qualquer dois Só para ele não me chamar Leva certo Eles me chamaram pouco Mas ainda bem Eu não gosto Nunca gostei, tá? Então assim Eu acho meio ridículo As aykidokas ficarem Ai, eu sempre vou me chamar Ficar que nem aquela lá Que falou para mim Que ficou chateada Porque o sensei parou De chamar ela Para treinar Eu acho ridículo isso Eu acho ridículo isso Sabe? Pra gente ficar Ai, meu Deus O sensei não me chamou Ai, como é legal O sensei fica me chamando Para treinar Fazer demonstração É ridículo Como é carente Como tem mulher que é carente, né? Ela não consegue se bancar Nossa O sensei precisa chamar ela É ridículo Eu acho ridículo isso Nas aykidokas Nossa, ela não consegue, né? Ela não consegue Né? Se gostar Acreditar nela Ela precisa ter o sensei Né? Ela precisa ter o sensei Para bancar ela É muita falta de autoestima, né? Na mulher É babar ovo no sensei É ridículo Nossa Eu acho isso horrível, tá? Mas as aykidokas São bem assim Nossa Se você precisa chamar ela Se você precisa elogiar ela Senão ela não consegue Andar com as próprias pernas Eu não gosto O sensei O sensei Eu não gosto do sensei De elogiando Eu não gosto do sensei Falando comigo Eu não gosto do sensei Me chamando Para fazer demonstração Eu não gosto Eu gosto do sensei longe De preferência Não falando comigo Só corrigindo técnica E pronto Eu não preciso do sensei Eu só preciso do sensei Para me dar técnica Longe Eu não preciso do sensei Eu amo sozinha Eu sou a minha sensei É isso Eu não preciso Eu sou bem independente Eu acho que digo Essas aykidokas Elas são tão fracas Que elas precisam, né? Do sensei Para chamar de seu Ai Elas pensei Nossa O sensei O sensei parou, né? De me chamar para treinar Estou tão chateada Fiquei com raiva É ridículo Eu pensei que ela fosse falar Que ela estava com raiva Do dojo Mas eu sou machismo Não, não é porque o sensei Pelo treinar com ela É ridículo É muita cabeça vazia, né? Então Tem mulheres Que realmente falta Consciência Falta consciência Realmente, tá? Ai depois ela falou Que ela passou em branco Que legal Falta ser de um homem, né? Tem mulher que não anda sozinha Eu fiz a minha trajetória Na vida Sozinha Sem homem Sem homem nem Adoro falar Com a boca cheia Nunca precisei de homem Para me bancar Em nada Nem na arte Mas tem Tem mulher que vai pra dia Mas sabe sair Com o marido Com o namorado Eu vou sozinha Não fiz de homem nenhum E eu brigo com o dojo O dojo inteiro sozinha Ai que legal É muito legal isso Com o dojo inteiro Sozinha Isso é ser guerreira Ser guerreira é isso Ser guerreira não é ficar Se espalhando lá no dojo Não Não é Ser guerreira é brigar Com o dojo inteiro sozinha Sem namorado Sem marido Sem ficar Tendo cacho Ou sem dizer E com os caras lá Tá? Eu sempre enfritei dojo sozinha Sem homem A vida Né? É isso que é ser guerreira É isso que é ser raçuda É isso Então eu nunca encostei Em homem Eu acho ridículo Uma mulher ficar encostando em homem Indo pra cama Com vocês Ser um colega de treino É feio É ridículo É ridículo Se é mulher fraca Mulher fraca É fraca Pra mim é mulher traíra Ficar Tendo um relacionamento Com esses caras Traíra E das armas Mas é isso Machista Banda de homens Machista Eu dou fora Dei fora em todos Se vier mais 20 Eu dou fora nos 20 Não, sou educada Claro Mas eles estão Armando pra mim Eu sei Estão armando pra mim Eu vou testar Vou ver qual é a dele Eu testo Eu vi que eles estão Armando pra mim Então Vou dar fora Claro Se esse reboto Estava armando pra mim Então ele teve a dele Só isso Ele armou pra mim Eu armei pra ele Só isso É isso gente É A mulher só vai entender A hora que ela acordar Pra cuspir E entender que o homem É inibido A hora que ela acordar Pra ele Pra dar pra ver A realidade Aí ela vai parar De sofrer violência Quando eu não entender Que esse homem Que está dando flores pra ela Ele é inimigo Ele está disfarçando Se esse reboto Estava disfarçando Com aquela conversinha Mone Trazendo o pai Dando castanha Eu sabia que ele estava disfarçando Então eu entendi na dele Entendi na dele Deixei Deixa ele se criar Convidando pro ano novo Deixa ele se criar Deixa ele se criar Deixa ele A lista dele foi crescendo Só isso Depois eu dei o bote Só isso Ele me sacaneou Eu devolvi 52 minutos e 46 segundos 3 e 3 quilômetros e 93 metros Bom gente 4 já Fechei Mas estamos com 33 minutos Deu gente Até Tchau 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 Tchau